As Aventuras de Poliana já conta com um grande elenco, em todos os núcleos da novela, porém mais um personagem chega para reforçar a atração do SBT, e claro, trazer muita dor de cabeça, principalmente para Durval. O ex de Cláudia vai retornar, e quem é o ator e como isso pode impactar a novela, vocês conferem nesse vídeo. Mas antes, já curto vídeos e quer saber mais dessas curiosidades da novela, assim vamos sabendo os conteúdos que são bem aceitos e fazendo mais vídeos. E claro, se não é inscrito e curte As Aventuras de Poliana, saiba que tá perdendo vídeo praticamente todos os dias da novela aqui. Mas calma, é fácil resolver isso, basta se inscrever ativando o sininho aí, assim você vai ficar por dentro das novidades, e quando aparecer vídeo que gosta, é só assistir. Mas agora, vamos lá. Ainda não temos muitas informações, mas vamos passar o que sabemos. Luciano é seu nome, e ele é o pai de Yasmin, e também dos gêmeos Benício e Gael. Não deve demorar muito para o personagem aparecer, em um momento em que Cláudia já está praticamente com o pé no casório. E quem vai interpretar Luciano? Bom, eu te digo, o ator escolhido é Felipe Fogosi, sim, ele mesmo, de Caminhos do Coração, e o pai de Bia em Chiquititas. Aliás, como sabem, Raíssa, Shaddad, a Bia, também está na novela como Carla. Caso se encontrem, esperem por uma possível piadinha, hein? Ele chega para colocar em prova a relação de Durval e Cláudia, assim como Fernanda fez quando retornou ao país. Será que teremos um vilão? Ou só sua presença será o suficiente para tumultuar os dois? E a maior pergunta, ele ainda gosta de Cláudia? Porque, se esse for o caso, teremos aqui várias situações novas envolvendo o casal. Que, vamos combinar, já estava meio cansativo e repetitivo em questão de desenvolvimento na trama. Mas penso eu, que mesmo ele atrapalhando, o que teremos é mais cenas de comédia entre ele, Durval e Cláudia. Mas essa é apenas a minha opinião. E quanto a vocês, o que esperam com a entrada desse novo personagem? Gostaram da escolha do ator? Comentem aí embaixo e vamos debater. Respondo muito, muito mesmo. Fica aqui mais um vídeo e nos vemos nas próximas aventuras.